Sempre uma pessoa que tem esse contexto de ser imposta a fazer algo, ela fica do contra. Então eu dou opções, né? Então não é eu que tô brigando, a escolha é dela. E quando ela escolhe, ela pode escolher, como eu já tive, adolescentes que saíram, né? E tudo bem, né? Eu que não vou gastar uma hora do meu tempo atendendo alguém que não vai melhorar porque não quer melhorar. O dinheiro é bom? É bom, mas o estresse que aquilo remeteria a eu como terapeuta não é válido pra mim, né? Então eu prefiro ficar estudando do que ficar uma hora com um paciente que não quer fazer e ainda sair daqui, não melhorou e falar mal ainda da técnica. Mas eu prefiro que saia, né? Foram poucos que saíram, né? Teve dois só que saíram e não quiseram fazer. Enquanto já falei mais de 20 vezes pra outras pessoas, você quer fazer? Não, não, eu quero fazer sim. E daí eles acabam aceitando fazer e aí a gente começa com a avaliação. E aí E aí